O Retro é qualquer jogo, já está no seu DNA, já está no espírito da equipe de buscar a vitória. Então esse é mais um, que a gente vai buscar a vitória, que a gente já se prepara para ele há bastante tempo, porque é um jogo que a gente sabia que ia acontecer, já estava na nossa programação só para definir a data. Então é um jogo de suma importância, tem um lado financeiro, a gente sabe o quanto é equilibrado financeiramente a equipe do Retro, mas que é importante também esse lado financeiro, premiação para os jogadores e também o aspecto de divulgação, de visibilidade do clube, de mostrar que está crescendo cada vez mais, que hoje está conseguindo chegar em patamares maiores até a nível nacional. Então é um jogo importantíssimo, um jogo que a gente colocou como prioridade desde o começo do ano e a gente está preparado e acredita que pode fazer uma boa partida e se Deus quiser sair vitorioso.